Esse fim de semana foi tenso no Oriente Médio, mas se você não acompanhou o que aconteceu entre Irã e Israel, eu vou te contar agora. No sábado, o Irã lançou mais de 300 drones e mísseis contra Israel, mas o ataque não pegou ninguém de surpresa. Primeiro, porque essa ação está sendo prometida desde o dia 1º de abril, quando Israel bombardeou a embaixada do Irã na Síria. Segundo, porque os drones levaram horas para alcançar o território israelense. Para você ter uma ideia, nossa primeira matéria no G1 Anunciando o Ataque foi publicada às 5 e 8 da tarde de sábado. As primeiras explosões foram ouvidas em Jerusalém pouco antes das 8 da noite de sábado aqui no Brasil. Eram 2 da manhã de domingo lá em Israel. Esse foi um episódio recente de uma inimizade já antiga. Israel e Irã estão há anos numa rivalidade sangrenta. Para ter Irã, Israel não tem o direito de existir. Já Israel acusa o Irã de financiar grupos terroristas. O Irã tem um contingente militar de 650 mil pessoas. Esse é o segundo maior do Oriente Médio. Já Israel tem 177 mil militares. O grande diferencial do país é o Domo de Ferro, um potente escudo que, só para você ter uma ideia, levou 35 anos de pesquisa. Basicamente, o sistema conta com diversos instrumentos de monitoramento. Daí, quando o ataque é identificado, a tecnologia calcula a trajetória do foguete. Se a rota indicar que uma área urbana vai ser bombardeada, o Domo de Ferro lança um míssel interceptor que explode o artefato ainda no ar. E nesse sábado, segundo Israel, o país interceptou 99% do ataque iraniano. No entanto, alguns mísseis furaram a proteção israelense e caíram no território. Uma criança de 10 anos ficou gravemente ferida. Por enquanto, o Irã considera a situação encerrada, mas diz que se for atacado novamente, lançará uma ofensiva ainda maior. O governo israelense defende uma resposta, mas os Estados Unidos já disseram que não vão apoiar. E nós vamos atualizando todas as informações desse caso. Acompanhe tudo no G1.